Brasília em Destaque Estar interagindo, nos comunicando E traçando estratégias Para as próximas eleições Que se aproximam, que são as eleições Municipais e em seguida Essa estratégia se estender Para as eleições estaduais Tratamos de assuntos importantes Como reforma política Tratamos de assuntos De temas que estão na pauta Nacional e estão nas pautas Estaduais, então a importância Dessa reunião Ela é fundamental para a unidade Do partido e para que possamos Construir esse partido Que nos honra e nos alegra E fazer parte Brasília em Destaque